Tu não temas a altura, se aro vais subir. Quando a fruta está madura, acaba sempre por cair. Por isso não tenhas medo, e ouve o que te vou dizer. Mais tarde ou mais cedo, vais ter fome e vais comer. Vais ter fome e vais comer. E se a fruta se descasca da sua pele de veludo? Com a fome comes a casca, comes os caroços e tudo. Naquelas noites perdidas, não tens nada para comer. Tu não olhes para as medidas. Com a fruta que é parceiro. Com a fruta que é parceiro. O refrão é assim. Quando a coisa é gratuita, ficas cego e não dormes. Porque se a fome for muita, até fruta do chão comes. Até já percebis que isto não é sobrefuso. Ok, tudo bem. Muito bem. Se estás de barriga inchada, faz um esforço nessa hora. Pois uma coisa é sagrada, tu não mandes fruta fora. E não olhes para a comida, quando é hora de comer. Porque um dia muda a vida. E has de querer e não ter. E has de querer e não ter. Mas se tu gostas assim, nem que seja por capricho. Tem cuidado, pois no fim, a fruta pode ter bicho. Ah, pois. E se estiver muito enxuta, não sigas esse caminho. Porque quando a fruta é muita... Quando a coisa é gratuita, ficas cego e não dormes. Porque se a fome for muita, até fruta do chão comes. Até fruta do chão comes. E se alguma te amargar, as do chão são as melhores. E bem mais fáceis de apanhar. E as mais fáceis de apanhar. Vamos para o frão, todos. Quando a coisa é gratuita, ficas cego e não dormes. Porque se a fome for muita, até fruta do chão comes. Até fruta do chão comes. Todos. Até fruta do chão comes. Até fruta do chão comes. Ai, olha, agora estou aqui sentada, gosto disto.